15 prefeitos bolsonaristas de Santa Catarina são presos por corrupção. 15 prefeitos bolsonaristas, todos cidadãos de bem, todos moralistas, pátria, família, liberdade, honestidade. Tudo pilantra, tudo pilantra, pilantras, corruptos, tudo na massa do lixo, tudo bolsonarista, 15, 5, 10, 15 prefeitos presos. Esse é o bolsonarismo. Traveste com um discurso moralista de pátria, família, liberdade, honestidade e, na verdade, debaixo dos panos fazem a corrupção. 5% dos prefeitos de Santa Catarina foram presos por corrupção e esses 15 são todos 100% bolsonaristas. É, é o famoso santo do pau oco, que é aquele onde escondia o dinheiro, né, pra não ouro, pra não, dentro de um santo, né, que tinha um buraco no meio, pra escapar do fisco, né, lá atrás. E hoje, 15 prefeitos, então, bolsonaristas, representam exatamente o santo do pau oco. É isso, bolsonarismo é isso, extrema-direita é isso, corrupção.